o olá galerinha tudo bem com vocês e bom vamos gravar no nosso canal gente e gente ó ele já melhorou um pouquinho gente ela já melhorou olha aqui gente vem cá olha gente ela já melhorou um pouquinho tá aqui o pontinho ó tiraram a pelinha que ficou estranho gente Galerinha a minha a minha a minha gatinha passou pela cirurgia e esse aqui é o ponto da cirurgia gente que ela fez para não ter filho mas bem que podia ela poderia ter filho né olha aqui ó gente ela não deixa muito bem pegada porque senão vocês sabem né a morte e gente hoje a gente fez veio fazer um desafio de quatro cores pintando esse gatinho aqui gente olha esse gatinho aqui ó e a gente vai pintar e vai mostrar para vocês como vai ficar o resultado e vocês comentem aí se é só uma boa pintura é tão fofinha e agora a gente vai pintar as coisas que temos aqui é preto e a gente vai pintar as coisas que é tão fofinha e essa é outra coisa que vem de cada um assim então vamos lá a Manica tá acontecendo aqui então ela tá acompanhando a gente tem tudo e tudo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.